Olá, eu aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu quero compartilhar com vocês do outro lado da telinha uma receita muito fácil, simples e rápida, um café da manhã nutritivo ou um lanche da tarde, panqueca de banana com aveia. Além de ser saudável, nutritivo, alimenta e faz muito bem para a nossa saúde. E os ingredientes são uma banana, um ovo, aveia, canela e uma frigideira, tá bom? Bora lá para a receita? Bom, gente, agora mãos à obra. Você vai pegar a banana. Gente, isso é muito rápido de fazer, é rápido e sem frescura. O meu lema aqui em casa é as coisas com praticidade, economia e rapidez. Legal! Você vai pegar a bananinha, você vai amassá-la, como eu estou fazendo aqui, tá? Ah, uma coisa, a banana madura, ela tem uma vantagem, tá? Ela fica mais doce. Então não há necessidade de você acrescentar nada para adoçar. Principalmente para a pessoa que está fazendo a dieta, para aquelas pessoas que têm problema de diabetes, tá? É verdade. E fica muito bom, saboroso pra caramba. Aí eu vou, amassei, coloquei uma tabuquinha, venho com o meu ovo, quebro, desse jeito. Misturo aqui primeiro, tá? E pego a minha aveia. Para o ovo, eu vou usar duas colheres de aveia. Tá? Ó, isso aqui são flocos finos. E a canela. Eu, como gosto de canela, eu dou uma caprichada. Misturo. Opa! Não repara não. Mas agora, é só preparar a nossa panqueca aqui. Acendi o fogo, tá? Frigideira. Vou passar um pouquinho de manteiga. Pode ser manteiga, margarina, óleo de coco. Isso aí é da opção de cada um. Um pouquinho de óleo de soja. Isso aí vai com o que a gente tem na nossa casa. Esquentou. Agora você vem, ó. Com a sua massa da panquequinha de aveia com banana. Coloca toda ela na sua frigideira. Dá uma espalhadinha. Fogo baixo, tá, amigas? Ó, dá uma espalhadinha. E é só esperar. Ela ficar dourada. Para a gente virar. Pessoal, o cheirinho, nossa, da banana com canela. Ai, que delícia, ó. Com o auxílio de uma espumadeira, você vai virar. Tá vendo, pessoal? Virei. Agora ela vai assar do outro lado. Ficou douradinha, igual esse lado aqui. Perfeito. Sempre com fogo baixo, tá? Para ela assar e não queimar. Ó, se soltando da frigideira, já tá no ponto. Agora, vou passar para o prato. Desliguei o fogo. Passei para o prato. Pronto. Olha só que belezura. Olha. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem. Tá bom? Agora chegou a parte boa. A parte de experimentar a nossa panquequinha. Olha. Tá bem? Gente, eu vou cortando. Aí é aí que o cheirinho vai... Vai se espalhando pela casa. Olha só. Tá vendo? É barato, prático, saudável, muito fácil de fazer. E vocês não irão se arrepender. Então, meninas, se vocês gostaram dessa receitinha que eu passei para vocês, dá um joinha, se inscreva aí no meu canal e compartilha com as suas amigas. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.